Música 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 Na Fano Blue 3 mil Vamos lá. 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 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, retard, retard. Spoilers. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Green da Selva. 70. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Pode falar com ele. Pode falar com ele. Pode falar com ele. Pode falar com ele.